A gente precisa sair E te mostrar que não vai se arrepender Vai ser só eu e você Ninguém precisa saber Papo de leve coisa e tal Vai ver que eu sou legal Deixa tudo acontecer Pode até não parecer Mas eu Não vou negar Sempre pensei Será que rola eu e você Se um dia te der Eu vou fazer valer Na melhor hora Você vai ver Não vou negar Sempre pensei Será que rola eu e você Se um dia te der Eu vou fazer valer Na melhor hora Você vai ver A gente precisa sair Se ver por ti A gente precisa sair Se ver por ti A gente precisa sair Se ver por ti A gente precisa sair A gente precisa sair Eu preciso te entender Saber o que pensa de mim Eu quero contar pra você As coisas que um dia eu já fiz Você veio pra me ensinar E se hoje eu tô aqui É só pra poder te mostrar Quem não vai se arrepender Vai ser só eu e você Ninguém precisa saber Papo de leve coisa e tal Vai ver que eu sou legal Deixa tudo acontecer Pode até não parecer Mas eu não vou negar Sempre pensei Será que rola eu e você Se um dia te der Eu vou fazer valer Na melhor hora Você vai ver Não vou negar Sempre pensei Será que rola eu e você Se um dia te der Eu vou fazer valer Na melhor hora Você vai ver A gente precisa sair Se ver por ti A gente precisa sair Se ver por ti A gente precisa sair Se ver por ti A gente precisa sair Eu vou fazer valer Eu vou fazer valer Eu vou fazer valer Eu vou fazer valer